Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o conto Amor, da Clarice Lispector. Eu li esse conto no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, mas ele também vem num livro só com contos da Clarice Lispector, chamado Laços de Família. É mais um conto cobrado pelo vestibular da Unicamp, vou deixar o link para a lista de obras de leitura obrigatória desse vestibular nos cards e na descrição. O conto Amor foi escrito num contexto em que a mulher estava começando a entrar no mercado de trabalho enquanto outras ainda ficavam em casa, como donas de casa. O narrador é terceira pessoa onisciente e a história se passa no Rio de Janeiro. Então nós conhecemos a Ana. Ana, gente, é um nome que vem do hebraico, que significa pessoa benéfica, pessoa bondosa. A história se passa no Rio de Janeiro e já logo de início a gente conhece essa personagem, que é caracterizada por ser uma dona de casa, ela vive com a família num apartamento no nono andar no Rio de Janeiro. Ela tem marido, tem filhos e é ela que cuida de tudo na casa. Pela descrição nós vemos que ela é uma pessoa da classe média que está submetida então à rotina de serviços domésticos. Ela tem uma cozinha espaçosa, um fogão que às vezes dá uns estouros e ela gosta de trabalhar ali na casa. O narrador faz questão de dizer para a gente o seguinte, por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casar era um homem verdadeiro, os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Então ela estava ali naquela situação de dona de casa, mas não necessariamente ela que tinha escolhido aquilo. E ela costurava, cozinhava, tirava o pó. E quando chegava um período da tarde, quando ela tinha terminado tudo isso, ela se sentia inútil. E isso a deixava assim angustiada. Então o que ela costumava fazer? Sair para fazer compras, porque aí quando ela voltava, compras para casa, é claro, não para ela. E quando ela voltava, os filhos já estavam chegando da escola, então novamente ela tinha serviço. Então um dia ela sai para fazer essas compras para casa, estava voltando num bonte cansado, encosta a cabeça no banco, quando num ponto de ônibus ela vê um cego, um cego mascando chiclete. E conforme o cego mascava chiclete, parecia que ele sorria, parava de sorrir, sorria, parava de sorrir. O movimento da mastigação fazia o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. É nesse momento que a Ana vai ter uma epifania, ela vai ter uma revelação da vida. Ela vai perceber que os outros sofrem. Então aquela visão de vida agradável que ela tinha vai ser quebrada. Ela vai passar a refletir em tudo aquilo. Vai começar a perceber que o mundo tem sofrimento. Aí ela vai ficar encarando o cego quando o bonde dá uma arrancada. E ela acaba derrubando o saco de tricô onde estavam os ovos. E é claro que os ovos vão quebrar. Ela vai dar um grito e todo mundo no bonde vai olhar para ela. A Ana então está descontrolada emocionalmente agora. Seu interior está confuso. Ela está vendo o sofrimento no mundo enquanto ela tinha ali uma vidinha tradicional. E ela fica tão descontrolada que ela perde o ponto de descida dela. E acaba descendo em outro lugar. Ela vai para o jardim botânico. Vai passar a tarde lá analisando os elementos que tem no jardim. O que eles provocam nela. Até que perde o horário também do jardim botânico. E o jardim fecha seus portões com ela lá dentro. Aí ela balança esses portões e o vigia aparece para abri-los. Ela teria visita em casa naquela noite. Os irmãos viriam com suas esposas para jantarem lá. Então ela vai chegar em casa. Vai dar um abraço no filho bem apertado. Ele vai ficar assustado. Ela fica pensando se deveria seguir o chamado do cego ou não. Para ajudar aqueles que sofrem. E vai preparando o jantar. Chega toda a sua família para comer. É um jantar tranquilo. Mas a Ana não presta atenção em nada. Ela ainda está sofrendo. A vida está modificada no interior dela. Ah gente. É legal também dizer para vocês. Que assim. A Clarice Lispector. Ela é muito conhecida pela profundidade psicológica. Que ela dá para os personagens. E aqui, apesar de aparecerem outros personagens. O único que realmente tem essa profundidade psicológica é a Ana. Depois então a família vai embora. O fogão daquele estouro. Que era algo normal do fogão dela. E é aí que ela vai mudar novamente. É esse estouro que traz Ana de volta para a vida cotidiana dela. Ela abraça o marido dizendo que não quer que ele sofra. Mas quem estava sofrendo era ela. Por toda essa descoberta que ela fez. Mas no final ela acaba tomando uma decisão. Que é aceitar aquele mundo dela do jeito que é. Só que aí foi uma escolha dela. Não foi algo imposto para Ana. Acabara-se a vertigem de bondade. E se atravessar o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho. Por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar. Como se apagasse uma vela. Soprou a pequena flama do dia. Esse é o parágrafo final do conto. Ela opta por aquela vida que ela tinha. E fica tudo bem. Então, meu Deus. O que mais a gente teve nesse conto. Foi o desenvolvimento interior ali da Ana. Vocês já leram esse conto, gente? Ele é bem curtinho. Tem mais ou menos umas sete páginas. Vale muito a pena conhecer a escrita da Clarice Lispector. Que é uma das maiores autoras brasileiras. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Para não perderem nenhuma dica de redação. Livro de vestibular. Ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!